É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando carregado de informações do Mengão. Deixa o like maneiro, inscreva-se, aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos. E vem comigo, confusão à vista no Flamengo. A gente não tem um dia de paz. Mas, excelente notícia, Flamengo acionado na FIFA, novo capítulo com os garotos do Ninho. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Com muitas informações, nesta sexta-feira, antes de jogo decisivo, vem comigo. Jogadores do Flamengo treinaram na parte da tarde no Ninho do Nubu e o técnico Rogério Semi está preocupado com a situação do gol do Flamengo. Por quê? Diego Alves não tem lesão, mas tem fibrose. Tá fora. Hugo Souza, inseguro, intranquilo no gol. Diante de tudo isso, podemos ter o jovem Gabriel Batista novamente tendo oportunidade. É hora de convocarmos o chefe do Departamento Médico do Flamengo, o doutor Márcio Tanuri, que vai explicar detalhadamente pra todos vocês a situação de todos os lesionados do Flamengo. Tanto Diego Alves, como Gerson, como também o Rodrigo Caio, enfim, e o Renê. Então, é o momento de colocarmos a fala do chefe do Departamento Médico, o doutor Márcio Tanuri, falando sobre o caso a partir de agora pra vocês. Foram realizados exames radiológicos de acompanhamento nos atletas Diego Alves, Renê, Gerson e Rodrigo Caio. O atleta Gerson apresentou boa evolução na lesão e segue o tratamento fisioterápico, como vinha fazendo, e com bom prognóstico. O Rodrigo Caio, também com boa evolução e segue o tratamento de transição física já, que já se encontra, visando o teu retorno da mesma maneira que o Gerson. O atleta Renê teve uma lesão na posterior da coxa e já iniciou o processo de fisioterapia desde ontem e segue sem prazo de retorno. O atleta Diego, que saiu do jogo em função de dor, realizou o exame, que não constatou nenhuma nova lesão, mas, porém, apresentou uma fibrose, como no último exame do mesmo atleta Rodrigo Caio, caso semelhante. E pra que vocês entendam o que é a fibrose? A fibrose é o tecido fibrocicatricial, ou seja, de reparo tecidual, após uma grande lesão, como ambos tiveram. E, em alguns momentos, essa fibrose pode gerar um processo inflamatório, criar um líquido que gera dor. Mas, não é uma lesão, o prognóstico é melhor, é muito mais rápido. E a gente já iniciou o tratamento fisioterápico com ele. Em breve, estará realizando essa transição física, pra que ele retorne brevemente aí aos jogos, sem nenhuma limitação. Viram só a palavra do doutor Márcio Tanuri, a boa notícia pelo Diego Alves, mas, em compensação, tô preocupado, né? Porque é uma fibrose pro goleiro recuperar com o jogo decisivo de Libertadores na próxima terça. Decisivo não, mas importante. Sempre é um momento que gera, em todos nós, um certo desconforto. É essa, pra mim, que é a grande verdade. Agora, vamos aguardar pra ver aí, cenas dos próximos capítulos. Pra vocês, o Gabriel Batista pode ser melhor do que o Hugo nesse momento? Qual é a opinião que você, torcedor Brunigo, tem? Coloque a opinião aqui nos comentários e vem comigo. Que aqui é assim, a gente para tudo, para o carro, para no engarrafamento, pra trazer informações do Flamengo pra vocês. Olha só que confusão à vista. Vocês se recordam daquele caso do Pedro, né? Aquele caso tava parando na justiça, porque tá uma confusão danada. Tem polícia civil envolvida, apurando denúncia, pra saber se o Pedro jogou pelo Bangu, não jogou, se tinha passaporte, se não tinha, se foi falsificado, se não foi. Gente, uma confusão danada. O Flamengo comprou o Pedro por 94 milhões. E em meio a tudo isso, o Bangu acionou o Flamengo na FIFA para que o clube repasse o percentual de equipe formadora referente à primeira parcela paga ao time europeu no valor de 15 milhões de reais. E em meio a isso, o Flamengo tá ciente do caso, mas entende que houve irregularidade nesse registro do Bangu do Pedro ter jogado lá. Olha, isso aí é coisa séria. Tem polícia envolvida no meio. Eu vou ser sincero pra vocês. Estou preocupado. E teremos que aguardar os desdobramentos desse caso. Porque não foi coisa simples, né, gente? Isso aí é uma coisa perigosa. É difícil da gente dar até uma opinião aqui nesse momento. Diante da seriedade do caso, nós teremos que aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos sobre esse caso. Eu só espero que tudo possa ser resolvido sem que o Flamengo tenha prejuízo técnico com relação a isso. porque é muito fácil se falar alguma coisa que o Pedro jogou. Tem súmula. Mas olha, tudo tem que ser investigado. É um caso de polícia. Essa situação, essa situação, eu tô sentindo que não vai terminar bem, não. Eu tô sentindo que esse caso não vai terminar bem. Então nós temos que aguardar pra ver de fato qual será a decisão e o que será feito. Enquanto isso, o jogador vai trabalhando normalmente. A gente não tem um dia de paz, né, gente? A gente não tem um dia de paz. Olha, pro jogo deste sábado, o técnico Rogério Senne já colocaria em campo o time praticamente reserva, mas eu quero lembrar que René, Diego Alves, Gerson e Rodrigo Caio continuam fora. Eles não irão atuar nesta partida. Então, são essas informações que eu trago pra vocês aqui pra que vocês fiquem ligados, pra que vocês fiquem atentos. Hoje foi um dia de muita emoção no Ninho do Urubu. O Flamengo recebeu a visita de Robson Nascimento, brasileiro que ficou preso por mais de dois anos injustamente na Rússia e foi libertado na última semana. Jogadores e comissão técnica conversaram e tiraram fotos com o Robson. Realmente, um momento bastante emocionante. Foi bem legal. O Flamengo trabalha muito bem essa parte social. sempre que pode o clube está em campanhas interessantes. O Flamengo está sempre ajudando. O Flamengo está sempre atento. Muito legal mesmo. Sim, de coração. Muito bacana essa atitude. De atitudes assim que nós estamos precisando. Cada vez mais. Essa aqui é a grande verdade. Flamengo e Palmeiras acabaram sendo julgados hoje pelo STJD e de acordo com a decisão da 5ª Comissão Disciplinar da entidade cada uma das equipes foi multada em R$ 5 mil. Além disso, por unanimidade dos votos os auditores aplicaram uma partida de suspensão ao técnico Abel Ferreira e ao seu auxiliar João Miguel por reclamação desrespeitosa por parte de ambos. Eu vou dizer eu estava lá ficou barato. As reclamações do Abel foram reclamações assintosas reclamações que não condizem com a postura de um líder de uma das principais equipes do futebol brasileiro. Então pegar um jogo para mim é um gancho ridículo. O gancho tinha que ser ao meu ver bem superior. Acabaram dando sorte nessa. Tanto preparador físico que provocou o Marcos Braz no túnel como principalmente o técnico Abel Ferreira. Mas são coisas do futebol. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Infelizmente é isso. Qual a avaliação para o look do choque aqui? Estou aqui. bonito. É, de mengão, gravatinha vermelha. Rapaziada que me acompanha. Aquele salve. Vocês, olha, vocês são encantadores. Muitíssimo obrigado por todo o carinho de vocês. Vocês que estão sempre me acompanhando. Estão sempre me prestigiando em todas as redes. Estamos chegando a 200 mil seguidores lá no Insta também. você que ainda não foi vai lá GH dando choque. Olha, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, gente. Eu estou aguardando vocês neste sábado com uma ampla eu digo ampla cobertura de Flamengo e Volta Redonda. Afinal de contas eu vou ver Michael dentro de campo vou ver Vitinho eu estou torcendo para essa moçada para Dedéu. Então é isso. Valeu, nação. Eu volto neste sábado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um bom final de semana. Eu volto no sábado e no domingo. A gente está sempre juntinho aqui. Esse prazer de estar junto com você para mim absolutamente não tem preço. Valeu mesmo, nação rubro-negra. eu estou indo nessa e o bonde do mego chegou para que para animar a festa com Jesse Gabigol. Valeu, nação rubro-negra. e o bonde do mego e o bonde do mego para que E o bonde do mego